Música Música Para o festeiro, para o meu povo, ou em também a força. Música Hoje eu vi nossa senhora, pedi bênção e proteção, para o festeiro, para o meu povo, ou em também a força. Música 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 A senhora louca, eu vou te agradecer, eu vou te agradecer, eu vou te agradecer, eu vou te agradecer. A senhora louca, eu vou te agradecer, 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 eu vou te agradecer. Música 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 Música